Acordo pela manhã e pego no telefone Não vejo nenhuma chamada perdida, canto o nome Será que ainda estou na banda da tua memória Porque é incrível e foi o momento da nossa história Luta história baby não se larga assim Lá no fundo também estás a acendir Falta do meu beijo, falta do meu toque Falta do cara que te toca em todas as ondas Se silêncio é a resposta do que dá vazão Dá pra ver que já não dá pra navegar Mesmo com material quase tudo Vejo que eu tô mal fundado, mal focado Então palma pra ti Talvez seja uma representação Pra ganhar atenção Mas isso só machuca O meu coração Porque eu sou orgulhoso demais Faço guerra quando cria até paz E assata a birra demais Agito as chanas, até fico sem gás E o bobo corro até trás Mas desta vez eu não volto mais Porque a intenção é te fazer Baby, te parece que fazes pra machucar Brincar com os sentimentos tipo um brinquedo Baby, me desmontas tipo que eu sou um lego Fazes tantas coisas só pra ver se eu te nego Mas bem lá no fundo, baby, eu sei Que tu também quer ficar com o direito Dentro do meu entretão nos ostos Fazendo o amor Fazendo o amor Só não brinca com o sentimento do mar A vida voltua por cima do ar Boneca de neve nunca deve errar Dois mentiras têm pernas grossas Achas que a vida é uma miúda Mais safada que Adoro o teu jeito bi Gostosa Quero ti Limita a tua vida Fica perto desse gi Acordo pela manhã E pego no telefone Não vejo nenhuma chamada Perdida Conto o nome Será que ainda estou Na ronda tua memória Porque incrível E foi o momento Da nossa história Nossa história, baby Não se larga assim Lá no fundo Também estás a acendir Falta do meu beijo Falta do meu toque Falta do cara que te toca Em todas as zonas